Na Band FM, quem ama não esquece. Para os erros, o perdão. Para os fracassos, uma nova chance. Para as feridas do coração, o tempo. E para superar tudo, somente o amor. Quando eu conheci a Juliana, eu senti por ela uma coisa que eu nunca tinha sentido por mulher nenhuma. Nenhuma. A gente começou a namorar e eu tive a certeza de que eu ficaria com ela para sempre. Naquela época, eu não tinha nada. Não tinha nem onde cair morto. Já ela vinha de uma família com um pouco mais de condições. Porém, apesar disso, era uma família sem amor. Uma família muito rigorosa. O pai da Juliana era um homem grosso, agressivo. E várias vezes, eu presenciei o meu sogro tratando mal quem estivesse perto dele. Principalmente a própria filha. Ter sido criada num ambiente como aquele, fez da Juliana uma pessoa de um gênio bastante difícil. Sabe aquela história de que a gente dá o que recebe? Pois então, eram anos só recebendo pancada de quem deveria amá-la. E foi dessa forma como ela aprendeu a tratar os outros também. Eu, como primeiro namorado que ela teve, acabei sofrendo bastante. Foram várias as vezes em que a Ju me tratou mal. Várias vezes em que ela foi agressiva. E muitas até, bem abusiva. Eu, por outro lado, era um homem bem carinhoso. Porque foi assim que eu fui criado. E apesar de tentar entender aquela situação, eu confesso que muitas vezes, era doloroso pra mim. Você é surdo, Paulo. Eu tenho que falar dez vezes a mesma coisa pra você entender, não é possível. Juliana, não precisa falar assim. Surdo ou burro. Ou um dos dois. Ou sei lá, os dois. Só pode. Não é possível que você não tenha capacidade pra entender coisas tão simples. Ju, chega, por favor. Não me trata assim porque eu não mereço. Eu não te fiz nada, pô. Ai, lá vem você, todo sensível. Se você fosse mais homem, mais forte, talvez não fosse esse perrapado sem futuro que você é. Você vive falando em casamento, mas não tem nem onde cair morto, Paulo. Você precisa ser mais firme, sabe? Parece um pamonha. Frouxo. É isso. Você é um frouxo. Um banana. Um banana. Me humilhar por conta da minha condição financeira era o passatempo preferido da Juliana. Porque ela via que me afetava bastante. Além disso, como eu tentava ser muito paciente, ela abusava da minha boa vontade. Parecia que ela tinha prazer em testar os meus limites. Eu sei, eu sei que ouvindo assim pode parecer um absurdo que um homem aceite, que um homem se sujeite a uma coisa assim. Mas eu amava a Juliana. E no fundo, eu tinha um pouco de dó porque eu achava que ela só era daquela forma porque era assim que ela conhecia a vida. Aquela era a referência que ela tinha. E pra ela, tudo era normal. Até porque a Juliana tinha um coração gigante. Por muito tempo, eu achei que eu, com o meu amor e o meu carinho, ia mostrar que as coisas podiam ser melhores, mais fáceis, mais leves. Quem já viveu um relacionamento difícil sabe do que eu tô falando. A gente tenta até o fim. A gente tenta melhorar. A gente quer lutar, quer salvar, quer consertar tudo. Acredita até que é possível ser diferente. E por ter muito amor envolvido, a gente não pensa em desistir. Na minha situação, era ainda pior. Porque era estranho até pra mim admitir que eu tava num relacionamento abusivo. Geralmente é a mulher quem sofre nesses casos. Não era difícil enxergar que eu, eu é quem tava sendo a vítima. Ela dizia tanto que eu era sensível demais, que eu era fraco, que eu chegava a me questionar vez ou outra. Até que chegou uma hora em que não foi mais possível fechar os olhos. A verdade é que não importava o quanto eu tentasse. A Juliana simplesmente era cruel demais. O tempo todo. Fazia com que eu me sentisse um nada. Eu amava a minha namorada. Mas eu não tinha mais forças pra tentar curar quem ela era. Durante três longos anos, ela foi tóxica, abusiva. E apesar de eu tentar encontrar motivos pra justificar as atitudes dela e de acreditar realmente que tudo aquilo era por conta da criação dela, eu não merecia. Por três anos, eu tentei muito, muito mesmo. mas chega uma hora em que a gente precisa admitir que a gente perdeu o jogo, que não tem mais jeito. E por isso, eu resolvi pra um ponto final. Eu resolvi terminar tudo com ela, mesmo sofrendo demais. E olha, pomper com a Ju foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Eu me senti um fracassado porque eu sabia que ali dentro tinha uma pessoa boa. só que eu simplesmente não aguentava mais tentar fazer essa pessoa aparecer. Eu precisava cuidar de mim. Eu precisava ter vergonha na minha cara. Eu precisava ser feliz. E pra conseguir isso, eu tive até que mudar de cidade. Eu precisava me afastar totalmente dela pra seguir em frente. senão, eu nunca ia conseguir me manter longe daquela mulher. Apesar da saudade, eu cortei qualquer tipo de relações com a Juliana. Eu fui embora e toquei minha vida. Eu foquei em estudar, trabalhar e fiz tudo isso com muito empenho. Além de ter contado um pouco com a sorte também. Eu cresci, eu dei certo, eu trabalhei muito e segui em frente. Alguns anos se passaram e eu nunca mais tive notícias da Juliana. Mas eu também nunca consegui ter nenhum relacionamento duradouro. No fundo, eu sabia que o que eu tinha sentido pela Ju era forte demais. E mulher nenhuma conseguiria fazer com que eu me sentisse da mesma forma outra vez. Por ter essa certeza, depois de mais de 10 anos que a gente tinha terminado, quando eu já estava totalmente estabilizado, bem sucedido, eu recebi uma proposta de emprego na cidade em que eu tinha morado. Coincidências da vida, né? Era uma ótima oportunidade para mim. E eu acabei aceitando na hora. Mas eu sabia que por mais que o trabalho fosse bom, o motivo principal de eu aceitar realmente aquela proposta era porque eu tinha esperanças. Esperanças de reencontrar a Juliana. Dez anos tinham se passado e eu ainda pensava nela. Essa era a verdade. E pensava muito, viu? Muito. Então, assim que eu me mudei, eu não perdi tempo. E mesmo nervoso, eu fui atrás da minha ex-namorada. sem nem ter ideia do que eu ia encontrar. Não sabia se ela estava solteira, casada, se tinha mudado. Não sabia nada. Era muito tempo sem nenhuma notícia. Sem nenhum contato. Mas, para a minha surpresa, os pais dela ainda viviam na mesma casa. E aí, foi bem mais fácil encontrar a Ju depois de tudo. Paulo? Oi, Ju, nossa, eu pensei em tanta coisa para dizer e agora que você está aqui na minha frente eu não sei nem como começar. Eu... É... Como é que você encontrou meu endereço? Quer dizer, não importa, né? Eu não posso ficar aqui na porta falando com você. Meu marido pode voltar a qualquer momento do trabalho e ele... Não, olha, é melhor você ir embora. Ô, Ju, peraí. Peraí, você está bem? A gente não se vê há dez anos e, olha, o intuito é que eu só queria conversar. Paulo, eu realmente não posso. Meu marido... É melhor você ir. Vai. Peraí. Ele vai chegar. Mesmo aquela conversa sendo muito curta, eu não pude deixar de notar que a Juliana tinha um roxo. Um roxo enorme no braço. e outro no rosto. E isso, junto com aquele jeito dela, toda nervosa e apreensiva, acabou não me deixando dúvida do que estava acontecendo ali. Ela não precisou me dizer. Eu soube assim que eu vi. Agora era ela. Era ela quem estava vivendo um relacionamento abusivo. Estava claro. Eu vi. Ela, que tinha sido tão tóxica, tão cruel comigo anos antes, agora estava sendo a vítima. E, pelo visto, de uma maneira muito pior. Dez anos longe daquela mulher. Mas quando eu percebi o que estava acontecendo, meu sangue subiu. Sabe, não era imaginação minha. Eu vi com os meus próprios olhos por que ela tinha aquele roxo no braço e aquele roxo no rosto. Não, não era possível. Eu não podia estar errado. Ela estava sim sendo agredida. Por mais que a Juliana ficasse pedindo para eu ir embora, visivelmente com medo que o marido dela voltasse e me pegasse ali, eu não queria sair. Eu não queria ir de jeito nenhum. Olha, de repente, eu estava sentindo um instinto de proteção muito forte. apesar de ela estar diferente da mulher que eu tinha namorado uma década antes, ainda era a Juliana. Uma Juliana que dava para ver que tinha um olhar triste. Ela tinha um olhar sofrido, um olhar de medo, muito medo. Então, depois de ela insistir tanto, eu fui embora. Até para não deixar ela ainda mais nervosa. Mas eu fui embora só depois que ela me prometeu que no dia seguinte a gente ia se encontrar para conversar. Olha, eu nem consegui dormir naquela noite. Era um misto de sensações, um turbilhão de emoções para mim. Eu tinha reencontrado a única mulher por quem eu tinha sido verdadeiramente apaixonado. E ali eu percebi que realmente, mesmo depois de tanto tempo, ainda tinha um sentimento. Um sentimento muito grande por ela. além de tudo isso, me doeu demais saber que ela estava sendo maltratada pelo próprio marido. Eu não podia deixar isso barato. Não mesmo. Paulo, eu só vim porque eu prometi. Mas eu realmente não posso ficar muito. Ju, olha aqui para mim. Eu sei pelo que você está passando. Você tem que terminar esse casamento. o que é isso? Você reaparece depois de 10 anos e acha que tem o direito de se meter na minha vida. Não é isso. O casamento é ótimo. Você não sabe de nada. Juliana, eu sei que esse homem bate em você. Dá para ver. Admite. Pelo amor de Deus. Não importa quanto tempo eu tenha ficado fora. Mulher nenhuma merece passar por isso. Eu não tenho o que fazer, tá bom? Eu não tenho o que fazer. Não tem ninguém que pode me ajudar. Nem os meus pais me apoiam. Nem eles querem saber de mim. Nunca quiseram. Você lembra bem, né? Eu estou sozinha. Eu... Eu dependo do meu marido também. E se eu me separar, eu nem tenho para onde ir, Paulo. Olha aqui, olha para mim. Olha para mim. Me deixa te ajudar, por favor. Por quê? Por que você quer me ajudar depois de tudo que eu fiz para você no passado? Eu sei o quanto eu te magoei. Eu sei o quanto eu fui ruim com você. E para ser sincera, não tem um dia da minha vida que eu não pense em tudo que eu passo hoje. Eu tenho certeza que eu estou pagando. Estou pagando tudo o que eu fiz para você. Então, tudo o que eu estou passando eu mereço. Eu vi ali a mesma menina que tinha sido minha namorada. A mesma menina desamparada, sem amor, sem atenção. A mesma menina que não conhecia carinho. Ela estava enganada. Ela não merecia nada daquilo. E eu não ia mais deixar que ela passasse por nenhuma coisa como aquela. Não mesmo. Foi muito difícil convencer a Juliana a deixar que eu ajudasse. mas morando na mesma cidade eu passei a estar sempre por perto. Sempre. A gente começou a se encontrar com frequência. E eu fui fazendo com que ela enxergasse que ela não estava sozinha. Não. Até então nós éramos só amigos. Mas com o tempo aquele amor que nunca tinha morrido em mim voltou a acontecer para ela também. A Jun pediu perdão. Várias vezes. o tempo todo. E perguntava como é que eu podia ser tão bom. Como é que eu podia ter perdoado por tudo que ela fez. Tudo que ela tinha feito comigo. A verdade é que eu não tinha que perdoar nada. Eu não estou aqui para julgar ninguém, sabe? A Juliana pagou os pecados dela. Dizem que aqui se faz e aqui se paga, não é? Mas eu vejo essa frase por um outro ângulo. Eu prefiro pensar que ao fazer o bem o bem volta para mim também. O passado não importava mais. Além de tudo eu gosto demais da Juliana. Eu nunca deixei de gostar. E eu já tinha perdoado qualquer coisa que tenha acontecido há muito tempo. Eu só me preocupava agora em pensar no futuro. No nosso futuro. E eu fui muito insistente com ela, sabe? Porque eu sabia. Ela não podia continuar passando por aquilo. Ela tinha que voltar para mim. Depois de vários meses, vários, ela criou coragem. Criou coragem para sair de casa e foi comigo que ela veio viver. Claro que, como eu disse, não foi de uma hora para outra. E não foi fácil também. Nós tivemos que lidar com um homem extremamente violento. Um homem perigoso até. mas eu nunca tive medo. Nunca. Porque a gente estava junto e a gente sabia que podia vencer qualquer situação. Eu e a Ju retomamos o nosso namoro há dois anos. E hoje, depois de tudo que cada um viveu, as coisas são totalmente diferentes. hoje, ela é uma mulher doce. Doce, carinhosa, gentil e que sabe amar e ser amada. Eu insisti muito até para que ela começasse a fazer terapia, para mudar aquele jeito, para deixar para trás muita coisa. E isso ajudou muito, não só a ela, como a mim também. eu tinha medo de dar errado outra vez. Mas Deus me deu essa coragem para tentar. E a minha maior recompensa é hoje conseguir ser feliz ao lado da mulher que eu sempre soube, sempre soube mesmo que a Juliana era. Tudo valeu a pena. Tudo, de verdade. E o que eu posso dizer é que sem nem pensar duas vezes, se você me perguntasse se eu faria tudo novamente, eu faria. Eu faria tudo igual. Porque hoje eu sou o homem mais feliz desse mundo.